Tudo o que acontece e a informação que você precisa para o resto do dia. Num único telejornal. Numa linguagem clara, dinâmica e objetiva. Que chega na hora certa para você. Repórter Brasil Tarde. Comigo, Luiz Carlos Braga. De segunda a sexta, meio dia e quinze, aqui na TV Brasil. Repórter Brasil Tarde.